Então você, quando participa desses jogos de Master, joga pra caramba. Não, eu me cujo. Porque eu fui ver o Vampeta, estamos falando do Vampeta, eu fui ver o Vampeta jogar, ele só fica xingando lá no meio. Só faz isso, só faz aquilo. Eu sou competitivo. Eu sou competitivo. Sou competitivo, eu não gosto de perder, não. Em jogo brincando, eu gosto de perder. O Josué é assim, né? É. O Josué dá carrinho, bate em todo mundo e não... Não importa, né? Josué, você não viu, né? O Legends? Contra Barcelona, Borussia Dortmund, tudo. A gente acabou com eles. Eles estavam treinando no Nicotia. E nós bebendo. Você acredita? Eles treinando tático, chute a gol. Eu disse, olha, eles estão treinando e não é aqui. Estão treinando aqui, ó. Na música Fumular, o Josué dava a vida, como estava jogando o Mundial. Contra o Liverpool. Fabão, carrinho. Você tinha que ver. É uma inspiração para esses caras. Até brincando, nós ainda joga mais. Vai rolar mais algum desses Legends aí, não? Vai. Vai ter. E até agora, em Brasília, cancelou. Aí, em Manaus, também cancelou. Por causa da pandemia, né? Mas vai ter. Desculpa. Eu só queria saber se você se empolga em sempre estar jogando o jogo festivo. Ah, eu gosto. Sou apaixonado. Adoro jogar jogo festivo. Porque você, quando é contratado para esse lugar, o povo fica ali louco para te ver. Coisa que só te viu jogando na televisão, ou na arquibancada, ou nas cadeiras. Ou no camarote. Nunca eles conseguiam estar ali perto de você. Então, você vê a alegria, a felicidade deles é grande. Quando eles não veem. O povo, caralho, você já deu mais de 500 fotos. Você já tirou mais de 500 fotos. Você já deu mais, não sei, quanto autógrafos. Você não cansa. Não sei. Eu olho para os caras e digo, e quando é que eu venho para cá? De novo? Não sei. Então, nós temos que deixar eles aproveitar esse momento dele. Todo lugar que a gente vai, é assim. Mas tem jogador que não é, não. Tem jogador que só vai lá, pega o envelope e já quer ir embora. Tem uns malas, você vê a criancinha lá. É. Você é muito humilde. Mas eu sempre fui assim. Desde a infância, eu, graças a Deus, sempre fui assim. Tratar as pessoas.